Oi, galerinha! Tudo já é com vocês? Hoje, na hora do brincar com a Tia Cris, nós vamos brincar de somar. Como a Tia Cris é essa brincadeira, brincar de somar é muito fácil e vai ser bem legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Olha o que a Tia Cris trouxe para a gente aprender a somar. Pecinhas de Lego. Quem aí em casa não tem uma caixinha com pecinha de Lego? Tenho certeza que vocês têm. E a Tia Cris fez uns desenhos de algumas continhas que são as somas. Como que a gente vai aprender a somar? A Tia Cris vai mostrar para vocês uma continha de adição e nós vamos descobrir o resultado juntando as pecinhas. Como a gente brinca de Lego na escola, de juntar, a gente vai juntar aqui na nossa aula do brincar e vai ter o resultado de uma pontinha de adição. Vamos lá? Eu vou fazer uma para vocês começarem a entender. Por exemplo, vou pegar uma bem facinha. Eu quero que vocês me ajudem a dizer quais são os números que a Tia Cris colocou aqui na nossa soma, na nossa adição. É o número 1 mais o número 2. Tia Cris, aí embaixo tem um resultado de número 3. Mas como é que eu sei que é o número 3? Aí a gente entra com o Lego. Número 1, uma pecinha. Número 2, eu vou juntar com mais duas pecinhas. A Tia Cris vai pegar uma pecinha de Lego, que corresponde ao número 1 da minha adição. E depois a Tia Cris vai pegar mais duas pecinhas de Lego. Uma, duas. Que resultado eu tenho na minha adição? O resultado de número 3. E se eu pegar o que eu montei com o Lego? Quantas pecinhas de Lego eu consegui montar? Uma, duas e três. Viu? A gente consegue usar a nossa adição brincando de Lego. Vou pegar mais uma continha de adição. Essa continha são números um pouquinho maiores, mas eu sei que vocês conhecem. Digam para a Tia Cris qual é esse numeral aqui em cima. Muito bem, é o numeral 4. Eu vou somar o meu numeral 4 com o numeral 2. E eu vou ter o resultado de número 6. Vamos fazer com o Lego? Primeiro eu tenho o numeral 4. Quantos Legos a Tia Cris vai pegar? 1, 2, 3 e 4. Então nós temos o número 4 e 4 pecinhas de Lego. Eu vou somar com mais 2. Então eu preciso de mais 2 pecinhas de Lego. 1, 2. Qual foi o resultado da minha adição, da minha folha? O número 6. Será que eu tenho 6 pecinhas de Lego? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fácil. Agora eu quero que vocês me ajudem aí de casa. Façam com a Tia Cris. Vamos pegar essa daqui que é bem facinho. Qual é essa adição, crianças? É o numeral 2 mais o numeral 2. Qual será o resultado dessa adição? O numeral 4. Vamos fazer com o Lego para facilitar? Eu vou pegar primeiro quantos Legos? 2, 2, 1, 2. Mais, que é o símbolo da adição. Quantos outros Legos? Mais, 2. 1, 2. Quantos Legos eu tenho? 1, 2, 3 e 4. E o resultado no meu papel? 4 também. Então, quer dizer que 2 Legos unidos a mais 2 Legos dão 4 Legos. Mais uma continha de adição para vocês. Vamos para a última. Esse é um número bem alto, mas é um número que vocês já conhecem também. 5 mais, que é o símbolo da adição, 3. Qual é o resultado da minha adição? É o número 8. Vamos fazer com as pecinhas? O primeiro número é o número 5. Então, a Tia Cris vai pegar 5 pecinhas. 1, 2. E eu vou montando um castelo de pecinhas. 3, 4. E o 5. Aos 5, eu vou juntar mais quantas pecinhas de Lego, crianças? 3. 1, no mesmo castelo. 2 e 3. Eu tenho que ter quantas pecinhas de Lego? 8. Será que a gente acertou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fácil, fácil, mole, mole? Viu como dá para a gente aprender brincando? Utilizem esses recursos em casa. Eu prometo que quem estiver vindo para a escola, eu ainda vou fazer essa brincadeira com vocês. E quem não estiver frequentando a escolinha agora no acolhimento, façam em casa. É bem bacana e a gente aprende juntos. Combinado? Um beijo, crianças! Um beijo, crianças! Um beijo, crianças!